Shog sem lag, use a No Ping Tunnel, link na descrição. Fala, Gamers Adquores, tudo bem com vocês? Aqui é o Faloteles Geek, seja bem-vindos ao gameplay de RimWorld. Caras, é o seguinte, RimWorld, pra quem não conhece, é um jogo de estratégia sobrevivência e... Cara, sandbox, pode-se dizer, acho que não, né? Mas, cara, o jogo é top, a gente vai jogar ele aqui hoje. Vamos fazer uma nova colônia aqui. Não vou ficar ensinando muita coisa, vamos fazer mais a gameplay. Nas dúvidas, vocês perguntam e a gente vai tentando resolver, porque logicamente eu não sei tudo do jogo ainda. O cenário que eu vou escolher aqui é o que eu já jogo, que é o Pouso Forçado, onde começa com três pessoas, e aí tem isso aqui, né? Que vem com dinheiro, medicina, as coisas e tal. Ah, e uma, apesar de pedaço, nove, três partes, A720. Ah, e as refeições, tá. Então vamos dar OK. Eu prefiro jogar com esse narrador aqui, que o narrador, na verdade, é o tipo de situação que ele vai criando. Esse cara aqui é insano, isso aqui é uma gameplay meio louca, tem que fazer um dia. Ah, e eu costumo colocar com algum desafio, pelo menos alguma coisa, né? Então vamos dar play. Isso aqui a gente vai colocar Teles YouTube, nome da Cid, você pode colocar o que você quiser, né? Nome da semente. Caras, então aqui é o seguinte, a gente vai escolher um lugar pra nascer. Cara, eu precisava... Espera, você dá um clique, eu precisava... Vamos ver aqui, talvez ficar no meio da rua. Pô, tem uns caras afastados ali, hein? Como é que será que vai pra lá, né? Só com a cápsula, tem uns lanços de cápsula também, né? Vou fazer aqui mesmo, ó. Caras, agora a gente tem que criar os personagens, e aqui a gente não consegue escolher, a gente tem que ver os aleatórios aqui, jogar os aleatórios, e ver mais ou menos alguém que, né, que possa ir aparecendo e a gente, né, escolher. Talvez a gente dê nomes pra essas pessoas. Ah, e aqui, tipo assim, é o time, né, como é que ele ficou. Por exemplo, esse daqui, ele vai prender muito tiro, mas como eu gosto de long rage, cara... Esse cara aqui... Esse cara é uma mina. E agora? É uma mulher, esse aqui. Cadê? Eu não lembro onde vejo. Aqui, ó, polônio feminino, feminino, masculino. Cara, não tem nenhum atirador. Vamos pegar aqui, vamos... A primeira coisa que eu olho é o tiro. Aqui em cima, ó. Uh, caramba. Social não me interessa muito agora. Tem muito corpo a corpo. Cara, eu vou escolher os personagens aqui, senão a gente vai ficar que nem louco. E aí eu já volto. Caras, então escolhemos aqui... A... The Nose. A Nariz. Temos aqui... Tudo colônio feminino? Ah, tem o masculino aqui, pô. Tá bom. Idade 47, 41, 39. Cara, esse aqui é o perfil. Esses daqui são os... Os que supostamente virão. A gente pode escolher. Não sei também não, cara. Não sei dizer. Vou deixar esses caras meio programados aqui em alguma coisa, né? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Você acorda com seus sarcófagos de criptossono ao som de sirenes metal rasgando. Você mal conseguiu chegar às cápsulas de escapes antes da nave ser dilacerada. Algum tempo depois, vocês pousam nesse mundo isolado, desconhecido, enquanto partes da nave dilacerada caem aos seus arredores. Vocês começam a fazer planos para sobreviver. Ó. Ah, esse aqui é o dentro. Show, galera. Então, assim, ó. Vou explicando algumas coisas aqui. Isso aqui é zika. Isso aqui é zika. Já fala zika. Já porque é... Caramba, hein. Vamos sofrer, hein. Puts. Vamos sofrer pra caramba, né? Pouco não. É pra caramba. Que droga, hein. Por que que eu tô falando isso, caras? Nossa, veio um chihuahua, mano. Puts. Agora eu fiquei triste, hein. Quem que é a minha melhor atiradora? Essa daqui. Então vai, filha. Aqui pro fuzil. Depois esse daqui. Aqui pro 38 aqui. Primeiras equipadas, né? Então essa daqui, ela vai sempre ir pra cima quando ver merda. E essa daqui também. O cara é corpo a corpo. Deu bem, mano. Pega aqui o bagulho. Caras, isso aqui é o que? Parede de granito, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Isso daqui é arenito. Isso aqui é calcário. Caralho, calcário, né? Calcário vai ser o dia das vezes. Vamos lá. Então vamos fazer pra cá. Deixa eu ver se é pra cá. Vai ser pra cá mesmo. Vamos fazer utilizar as coisas aqui, galera. Vamos ver até onde a gente... Dá pra fazer aqui? Fecha aqui? Não dá, né? Vai que falta 5? Ah, dá sim. Beleza, ó. Aqui a gente já fecha. Então vamos construir aqui. Produzir primeiro. Esse aqui mesmo é a mesa de canteiro, ó. Tá, vamos por aqui. Aqui a gente vai fazer as paredes, cara. Esse aqui era calcário? Vamos por calcário aqui, então. Tarefa, adicionar tarefa. Vamos fazer calcário. Vamos fazer tantas vezes. Fazer tipo 210 blocos. Bora, vai, filho. Começa! Caras, então a gente vai construir aqui. Vai fechar. E... Poderia ter coisa disso aqui. Uh, rapaz. Isso aqui é aço. Vamos fazer um monte disso aqui, pô. Aqui tem mais aço pra pegar. Aqui tem mais aço. Aqui tem como... Ah, tá. Beleza. Tem coisa pra pegar. Isso aqui a gente vai pegar também. Ahm... A gente podia ter usado aqui também, né? Isso aqui a gente destrói. Tá vendo? O maquinário compactado. Isso aqui usa pra muita coisa, cara. Isso aqui... Não, isso aqui dá muito trabalho. Isso aqui é só mais pra frente. A gente vai ver isso aqui, cara. Isso aqui é mármore. Ármore. Esperar eles fazerem aqui. Aí eu começo a fazer as camas. Já de calcário. Isso, o cara é ruim de serviço, hein, mano. Ele começa a fazer e quebra, cara. Tem desperdício, produto, da hora. Lá e para, vai, para e vai. Isso não dá, filho. Termina isso aí. Vamos ter algumas noites mal dormidas, mas vai. Caras, então é o seguinte. Se você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like se você quer receber mais vídeos do canal. Porque só assim o YouTube vai reconhecer que você quer receber mais vídeos, caras. Infelizmente é assim que funciona. O YouTube, ele simplesmente trabalha desse jeito, cara. Então, se você não deixar o like, ele vai achar que você não quer receber mais vídeos no canal. E também, logicamente, o like ajuda o vídeo a ser propagado na nossa querida, né? DeepLabs YouTube. É, cara. Porque o YouTube é complicado. Mas a gente tem que fazer o que é possível, né, galera? Dá aquele tapa no dedão aí. Deixa aquele like. Porque ajuda pra caramba, caras. Precisa-se de defesa. Precisa-se de defesa. Calma. O cara tá terminando aqui as construção, mano. Calma lá. Calma lá. Como é que tá aqui o bagulho? É calcário? Ué, não é calcário que eu tô mandando fazer? Por que que não... Peguei calcário. Por que que não tá contando isso aqui que já tem... Ah, acho que não tá coisando estoque. Aí, ó. Olha que maravilha, cara. Pronto. Temos a defesa. Tá, aí a gente vai fazer o seguinte. Aí, o cara desmontou tudo ali. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar uma zona de estoque aqui. Aqui assim, por enquanto. Só pra gente ir utilizando. Vamos fazer as camas. Fazer três por enquanto. Cara, só tem um construtor? Peraí. Construtor. Vamos lá. O outro pra construir também. Só assim mesmo pra trabalhar. Cara, nenhum é guarda, hein? Um. Dois. Esse aqui é o melhor. Pronto. Ih, chegou a visita. Vai ficar aí. Não tem problema. Não decidi ainda pra onde eu vou começar a me abarca. Mas acho que vai ficar aqui. Cara, cadê um geyser, cara? Deixa eu ver pra onde tem um geyser aqui. Ah, pra cima. Então, vamos subindo. Acho que é mais perto, né? Deixa eu ver. É mais perto, mas vamos subindo então. Pra cá. A gente vai... Como é que é o nome aqui? Aí ela acha que você deve dar o nome à sua facção. Como a sua facção deve se chamar. Municipalidade de químico e o coisa é rimar. Em vez de que parece que você está... Uma vez que parece que você estará aqui por um tempo. Aí ela também acha que você deve dar a comunidade um nome. Como essa comunidade local deve ser chamada. Aí ela... É a galera do YouTube isso aqui, velho. É a galera do YouTube. YouTube. Esse aqui vai se chamar... Gameplay. Cara, a gente vai mudar aqui também. Em restrições. Vamos pôr... Isso aqui. Pra trabalho. Isso aqui. Pra diversão. A gente copia. E eu tenho que ver quem que é o outro que tra... Quem é o outro que eu botei de construção aqui. É o Dog e a Yala. Tem que fazer separado eles. Aqui, ó. Também vai fazer cagado, ó. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim. São sete horas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cinco, seis, senar. Isso aqui tá errado. Peraí. Até ele pra trabalhar mais aqui. Peraí. Peraí. Animal louco. Tá louco, tiozão? Vai levar chumbo. Não, 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 fio. É bala. Mete bala. Nossa, é ruim. É ruim, hein? É vesgo. É vesgo, cara. Não é possível. Pronto. Mano do céu. Como, bicho, é vesgo. Cara, vamos então fazer a... Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer, na verdade? Ah, não. Peraí. Faltando aqui as... Parte de cultivo, né? O que é que a gente vai plantar? Como é que chama, cara? Algodão. Será que alguém já pode plantar? Deixa eu ver se eu tenho alguém de plantação bom aqui pra... Pra plantar... Raiz medicinal? Nível oito, não. Toma um planta feno aí, caramba. Aqui, ó. Capim de feno. Por que que o outro cara tá dormindo? Tá doente, na verdade, né? Eu preciso de um armazém, cara. Eu preciso de um armazém. Ele vai transferir esses itens pra cá. E eu acho que eu já vou fazer até uma divisória já indo, ó. Ou a gente faz aqui assim? Acho que é melhor aqui, ó. Deixa eu ver. A gente utiliza esse aqui no maior pra guardar as outras coisas. Esse aqui vai guardando as outras. Beleza. Por enquanto, tá bom. A outra tá plantando. A outra tá plantando. Já é verão. Detectou uma cápsula. Morreu já. Não prestei atenção, morreu. Era pra salvar aquele ali. Deu nem tempo, velho. Que zica. Fazer uma cama sobrando que daqui a pouco é perigoso voltar. Sério? Invasão agora? Deixa eu lhe falar que vai atacar aí, ô. O que aconteceu? Essa galera tá plantando aqui. Peraí, peraí, peraí. Esse aqui tá ok? Esse aqui tá ok? Esse aqui não. Esse aqui tá ok, peraí. É que ele ataca. Esse aqui não tá listado agora. Isso, tão acertando o Doug. Olha lá, tão acertando o Doug, cara. Vai matar o Doug. Sai daí, cara. Elas vão te matar. E a menina vai terminar de plantar de vez cuidar dos amigos, né? Uma magavilha é isso, cara. Deixa eu coisar esse aqui pra eu ver. Cara, por que eu só tenho cinco de comida? Cadê? Cadê? O lance da comida, cara. Sério, vai dar pau, cara, se eu não achar esses outros aqui, velho. Cara, ele tava aqui. Cadê? Ai, eu quero esse cachorro. Eu não tenho nada pra domesticar ele, velho. Peraí. Vai arrumar um jeito. Para de desperdiçar item, caramba. Nossa, sério. O cara tava terminando, velho. Deixa eu já fazer o bagulho aqui já. Produção. Vamos fazer inerquia. Cadê? Aqui a mesa do açougueiro. E a mesa do fogão. Vai ficar aqui mesmo. Não tem problema, não. Vamos fazer isso aqui por enquanto. Aí. O que é isso aqui? Uma caravana de comércio. Tá, deixa eu vir, cara. Não vou mexer em nada agora. Cara, a gente tem pouca comida. Então a gente vai vir aqui. Fazer comida, refeição simples. Ter pelo menos sempre umas 20. E aqui a gente vai mandar fazer esquartejar criatura. Isso aqui é sempre. Sempre que tiver criatura. Por quê? Deixa eu ver aqui se caramba... Mas eu não tenho nada pra vender, cara. Eu não posso falar com você. Eu quero caçar esse bicho aqui. Quero caçar esse aqui também. E esses coelhos também. Cara, caça tudo. Ih, para. Para. Tu é muito ruim de mim, né? Olha lá, mano. Não acerta. Mano do céu. Sério que você tem 9 de tiro? Quanto você tem de caça? Cadê? Caçador. Construção. Quero não sei dizer. Sua alho é ruim de tiro, hein? Puta merda. Não, 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 não. Aí, catou. Tem que levar perto. Olha. Tá. Aqui é o seguinte, ó. Esqueci de fazer um negócio aqui, ó. Vou botar a zona de estoque aqui. E a outra aqui. A diferença é que aqui... Aqui vai ser só... Só comida aqui. Ó, assim, ó. A gente vai ter... Itens não. Manufaturado na parte de medicina. Medicina, drogas... Tá, isso aqui vai ter aqui. Isso aqui também. E coisa podre, não. Aqui, isso aqui não vai existir mais, ó. Isso aqui é... Tchau. E aqui... A gente faz o contrário. A gente não quer medicina. E não quer... Comida. Pronto. O restante... Eles vão transferir pra cá. Olha lá. Agora os caras vão fazendo comida. Aí tem sempre os bisinhos pra fazer. Isso aqui a gente vai... Por algum motivo, catar também. Cara, a gente... Por que que não tá mostrando? Estranho, cara. Ah, não. Ele tirou. Tá, entendi. Cara, o jogo tem que ser administrado. Vai ser administrado, bonitinho. Isso aqui a gente vai cortar já. A gente vai fazer... A gente precisa pôr piso. Piso e porta, cara. É algo... Extremamente importante aqui, pelo menos. Eu vou colocar os pisos. Isso aqui é calcário? Ayala, vai coisar lá. Ayala. Cara, eu não vou nem treinar isso aqui, velho. Esse cachorro eu vou vender ele na primeira oportunidade. Vou fazer pedra que a gente precisa. Olha lá, o cara vai fazer a parte de construção. Beleza. Olha lá, cara. Ay, moleque. Eu mandei fazer errado. Pera aí, pera aí. Não é isso aqui não. Não é isso aqui, mano. Nossa, cara. Pera, pera, pera. Cara, não é aquele ali não, velho. Isso aqui, ó. Isso aqui é melhor. Nossa, que zica, velho. Putz, ainda bem. Isso aqui é bem melhor. A parte de dentro fica mais bonitinha. A outra eu utilizo a pedrinha. Não tem problema. É pra frente. Deixa eu fazer uma mesa aqui pra os caras, velho. Produção, mobília. É bom que eu já tiro essas coisas daqui, já. Aí. Denos e Doug se uniram e são amantes. Calma. Depois eu coloco os dois no mesmo horário. Não sei se eu vou poder. Mas acho que não. Vai ter a vida sofrida. Trabalhadeira. É importante eles limpar a área, velho. Limpar a área aí, tiozão. Aí, ó. Agora eu gostei de ver, ó. Vamos fazer a mesa. Nossa, a Yala constrói muito mais rápido que ele. Olha só. Pouca comida. Risco-lapso leve três vezes. Vai dar merda. Ixi, eles estão destruindo aqui já. Nossa, bom isso aqui, hein, cara. Fome. Calma, tio. Calma, calma, calma. Isso. Ela tá indo lá já fazer o rango já. Mata os dois aqui, ó. Aqui, ó. Mano, a coitada não acerta um tiro. Tá pior eu jogando de Hanza no Overwatch. Olha só. Tá pior que eu, cara. Mano, mano, mano do céu. Olha isso. Que zica que você tá, hein, filha. Coitada. Isso. Vai de perto, porra. Morreu. Que que é isso? Gostei desse barulho não, velho. Ixi. Não, 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 peraí. Os caras tão... Ixi, peraí, 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 peraí. Tá dando zinho pra isso aqui. Isso aqui não tá podendo acontecer, não. Peraí, peraí, peraí. Nossa, vai dar merda isso aqui, cara. Os caras tão comendo carne estragada, velho. E eu não vou poder fazer porque eu tô sem eletricidade. Comecei construindo errado. Caras, o negócio aqui é a gente pegar e ficar fazendo, produzindo itens assim pra eles. Às vezes a gente tem que priorizar alguma coisa pra eles fazerem, cara. Bom, por exemplo, eu preciso de parede. Eu preciso construir algumas coisas aqui. Tem gente que prefere fazer coisas, como se diz... Deixar diferenciado, tipo barracões, quadros separados. Eu prefiro deixar meio casa mesmo assim, tá vendo? Vai construindo conforme vai crescendo. Depois eu vou construindo os corredores, vou construindo os locais. Isso aqui depois eu vou tirar tudo aqui, provavelmente. Cara, eu faço regaço. Eu construo... Vixe, mó loucura isso aqui. Tá, mas é o problema aqui, o Denose. O Doug, vai lá. Pega lá, faz a portinha. Que essa porta não pode ficar sem, não. Não, Denose. Porta, Denose. O mínimo de construir. O problema é... Ficar sem porta. Não vai dormir, não. Risco de colapso leve, provavelmente porque tá sujo. Tá sem energia, tá no escuro. Tem tudo isso, viu galera? O jogo meio que... De força barra nessas coisas aqui. Vou fazer aqui depois o Metalúrgica. Pra terminar tudo isso aqui, a gente faz. Vou esperar... Ela fazer as coisas aqui primeiro. Daqui a pouco o Doug tá acordando. E aí pelo menos vai ter... E ele vai comer, né? Olha lá. Pelo menos ele vai construindo ali as paredes, cara. O importante é ter coisa aqui, cara. Vamos lá. Aí, Doug. Termina aí, cara. Termina aí que eu preciso colocar... Deixar o trem gelado aqui. Acho que não vai ser nem aqui, hein, Doug. E agora, hein? Ah, vai ser aqui sim, Doug. Vai ser aqui sim. Isso aqui eu tenho que fazer maior, cara. Termina lá, Doug. Não, Doug. Termina lá. Termina a parede, tia. Termina a parede. Aê. Tá vendo, cara? Às vezes tem que... Dar um jeitinho brasileiro aqui. Ô, filha, você já dormiu? Nossa, cara. Estamos sem comida, velho. O que nós... A invasão agora não. Meu cara, da invasão. Deixa ele vir pra cima primeiro aí. E a gente seleciona as... Aí. Não, Doug falhou. Aqui começou no assalto. Beleza. Vem cá. E ela aqui. Não, mano. Aqui, filha. Vem cá. Você tem que ajudar aqui. Não, já foi também. Nossa, caras. Galera, então é o seguinte. Construí bastante coisa aqui. Nem sei que tamanho ficou esse vídeo, porque provavelmente eu dei vários cortes. Então é isso aí. Eu sou o Telesgeek. Obrigado por vocês estarem aqui. Não esqueça de deixar seu like. Vamos continuar com uma série agora de Dream Road, cara. Muito bem-vindo, cara. Pô, eu gosto muito desse jogo. Eu ganhei ele do meu primo Henrique. Eu fiquei muito feliz, cara. Um abraço aí pra vocês. Valeu. Falou. Fui.